olá amiguinhos e amiguinhas que saudade de vocês tô colocando só vídeo que eu já tinha postado e aí aquela sensação né de quando a gente para de gravar que já tem vários vídeos gravados aí a gente fica com aquela sensação de que tem muito tempo que não vê vocês vou trocar de óculos esse óculos aqui não machuca meu olho um pouquinho olho não nariz então meus amores lembra daquela embalagenzinha que eu mostrei da outra vez daquele creme maravilhoso que eu lavei fiz tudo joguei água fervente nela coloquei pra ferver na verdade a tampa não tirei o lacre daqui de dentro e só lavei e só joguei um pouquinho de água nela porque fiquei com medo de ferver tá aqui agora a gente vai fazer o nosso antirrugar eu vou mostrar aqui o que eu vou usar nesse antirruga porque ai mas não é bom misturar um pouquinho cada um e aí coloca na hora e aquela preguiça né que bate de vez em quando então pra não ter essa preguiça que a gente vai fazer vai misturar tudo num vidrinho assim ó então compra uma embalagem de vidro e vamos misturar ó uma eu vou mostrar os ingredientes as coisas que vou usar aí depois eu misturo e volto com vocês para mostrar vai ser um bepantol ó derma creme um esse é de 20 gramas esse é de 40 o hipogloss que eu já tinha comprado isso já tá até com cara de velhinho ó de tanto que tá guardado aqui pra gente fazer então o pepantol derma o hipogloss pequeno uma latinha de 56 gramas do daquela latinha azul lembra é maravilhosa duas ampolas de a depor a deporte é a deporte ó duas ampolinhas sempre compra mais ou guardar aqui para outras coisas duas já fazer essa misturinha e meu já tá no finalzinho 15 gotas de rosa mosqueta aqui até virei porque nem sei se vai dar 15 mas se não der depois eu acrescento mas vou misturar aqui e aí volto pra misturar com pra ver como fica vou aplicar um pouquinho pra vocês verem envolver o tempo que ele absorve e soma um pouquinho sem maquiagem só passei batom saudade gente tem 70 mil inscritos a gente vai pegar nossa plaquinha já volta em vou dar um pauzinho aqui vou misturar já volto então meus amores mexi a misturei tudo você coloca sempre no centro sem do vidro mas eu colocando todas elas só por último que eu joguei ela tinha esse restinho vou passar na terra pois para aproveitar bem a exprimir tudo mas assim tudo bem no centrinho joguei o ad forte cuidado na hora já eu já expliquei isso aqui como abrir que é segura aqui embaixo aqui no aqui em cima dela companhia aí vem com pano também assim ó aí segura aqui ó e aí vai vira que ela quebra porque eu acho que isso pode cortar a mão fico com medo mas eu tenho tanto medo que eu dobro quando bem então a joia mas por que fazer isso porque misturar olha o tanto que fica dá bastante ó porque gente olha só natal tá chegando vem ano novo e aí tá ocupada e muita coisa e falar não vou passar isso só não tenho tempo até que cozinhar tem que fazer não faz tá aqui ó já misturei tudo tá cuidado para o que eu falei coloca bem no centro mistura bem para pegar tudo certinho a unha quebrada para ficar tudo bem misturadinho aí você vai usar ele deixa eu ver eu tô com espelhinho aqui porque não dá pra fazer não meu bem eu misturei com espátula de alumínio mesmo gente porque eu não achei colherzinha bom misturar com plástico né ah mas vai perder as propriedades vai se você quiser e deixar dentro do armário para o resto da vida você vai ter que fazer e usar como eu vou usar muito ó e aí você passa a noite ó os locaizinhos perigosos da nossa vida vou ver a cor que fica viram que meu cabelinho cresceu gente tá crescendo mas eu não quero que ele cresça não quero que ele fique titinho tá tão bom espalhar e aí ó vamos ver ó a hipoglose eu usei amêndoa tá de amêndoa que eu já falei que eu gosto mais do cheiro ó ó ó vou passar na mãozinha eu gosto de passar isso assim essa mistura eu gosto de passar de manhã ó depois do banho não sei se dá pra ver bem ó não fica branco assim aqui ó aí você vê o tanto ó na mãozinha passa até um pouquinho no cotovelo ó já resseca muito ó não fica branco ó a hipoglose e aí ó vamos passando principalmente aqui ó ó vamos passando não se preocupa ah vou ficar branca não é só espalhando bem eu exagerei vou espalhar aqui porque aqui é melhor bom pelo horário já tá já deixa pra noite ó gente isso é bom demais pra quem tem preguiça ai é prático que já tá tudo aqui e aí meu filho só correr pro braço espalhem aqui também ó ó depois eu tenho que gravar um outro vídeo pra falar com vocês lá do negócio da menopausa novidades as coisas que eu falei que eu ia descobrindo é sobre o remédio que eu tava tomando parei e porque que eu parei e aí depois eu conto não pode achar que eu não vou esquecer não ó gente e aí a gente vai espalhando com toda vai tá piscando e é isso meus amores ó vai piscar não vai ficar branco tá deixa eu parar aqui um pouquinho que eu espalho e já volto senão fica perdendo muito tempo aqui ou então é falando demais então passei ó não parece que tá tá vendo fica oleoso assim brilhando olha é brilho que a gente quer então você deixa brilhar tá aqui ó não tem desculpa vou tá ocupada vou tá isso vou tá aquilo não passem gente prepara agora pro final essa mistura é a melhor coisa oitava maravilha do mundo pro final de ano que a gente fica toda atolada praia e vem tudo e fica com preguiça e aí já tá prontinho ó use mas é pra usar 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 não deixe no armário tá aqui ó toda vez que for usar dá uma mistura deixa eu voltar ah eu acho que parou de gravar e voltou tô entendendo nada deixa eu olhar aqui pronto então gente ó passei olhando aqui no espelho fica até legal aqui tá mais difícil de ver direitinho meus cabelinhos estão crescendo tanta novidade pra contar pra vocês tanta fofoca mas acho que nem vou contar nem vale a pena mas vamos ver e olha só então é isso gente eu tava louca pra passar essa receita tá aqui a minha misturinha ó não ai sujei vou passar aqui mesmo não deixem no armário gente ó misturei por quê? porque agora final de ano a gente fica todo atolado então tá aqui ó vou colocar é um vidro branco transparente então vou fechar colocar dentro do armário do banheiro fechadinho mas vou usar todo dia porque aí ó não perde ah tempo ou deixar a pele ficar esturricada porque tá muito ocupada natal ano novo e férias e tudo mais tá bom? então é isso depois eu conto por quê que tem uns dois meses que eu não gravo vídeo que eu não posto depois eu conto e é isso tá? tô muito feliz com o nosso canal muito feliz muito 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 setenta mil inscritos daqui a pouco a gente ganha nossa plaquinha e aí eu vou pendurar aqui atrás rolar na cozinha porque nós merecemos né? a gente tem aqui só gente do bem o do mal que entrou aí pra ficar olhando minhas coisinhas você escreveu? ó você me deu muito avisou beijo no ambrinho querida ó e pros meus queridos amados que estão aqui por mim ó beijo no coração fiquem com Deus e ó vamos melhorar nossa pele e deixem falar que o bumbum cresce tá bom? ó fui beijo 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 natal tá chegando ano novo e depois eu volto pra falar com você tá bom? não estou com isso aqui não estou beijo 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 ó com batom roxo fui foi é é é é é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri